Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Pessoal, tô aqui na Outlet da Nike, fica na Somarcas Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Pessoal, tô aqui na Outlet Somarcas Eu tô aqui na Puma, depois eu vou passar na Adidas Vou mostrar tudo pra vocês Pessoal, já entrei aqui, tô aqui na Outlet da Mizuno Eu vou mostrar tudo pra vocês Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Pessoal, tô aqui na Outlet da Fila Tem bastante coisa, já dei um rolê aqui na loja Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Pessoal, tô aqui na Outlet da Nike Fica na Somarcas, então é um Outlet com várias marcas diferentes Então tem Nike, Adidas, Mizuno E hoje eu tô aqui na Nike pra mostrar pra vocês os tênis, as roupas Em questão de valores Pessoal, eu ainda não sei Então varia muito de um Outlet pra outro, certo? Eu vou pedir pra vocês, galera, de coração Quem curte conteúdo assim, Outlet Curte tênis, já deixe seu like E eu convido vocês a se inscrever, certo? Agora confere aí que o vídeo tá bem legal, valeu! Então vamos lá pessoal, já encontrei aqui o Air Max 95 Encontrei aqui essa cor, que é uma edição limitada Esse aqui é o Coreia 550 reais, na minha opinião não tá no valor baixo Deve ser por ser uma edição limitada Mas tem bastante numeração, ó Grade tem Então por isso, por ser uma edição limitada Creio que seja Esse valor um pouco mais alto Que eu encontro na faixa dos 400 reais Esse modelo, ó Tem mais, ó Também encontrei aqui o Air Max 97 550 também Também tem grade, ó Então tem bastante aqui Ó, no A41 Então tem bastante Tem numeração grande Numeração pequena também Então 550 reais também aqui, ó Air Max 97 Tem outro, ó Mesma cor Então essas duas cores Ó Air Max 270 React Essa cor aqui Esse dourado, né Preto e branco 430 reais Ó, e tem bastante coisa também, ó Tem numeração Semana passada Essa loja tava com mais 20% Em cima do desconto Porém só semana passada Então tem bastante Aqui o Air Max 200 350 reais Ó, também tem grade Esses modelos aqui, galera A maioria deles tem bastante numeração, ó Tudo isso aqui, ó Ó, mais aqui Ó, aqui aquele modelinho, né O Joyride, né Que é aquela tecnologia Das aquelas bolinhas, né Aquelas pequenas esferas, ó 400 reais E esse modelo a gente encontra também Bastante urtilete Principalmente do Shopping Light Eu sempre encontro lá Ó, encontrei esse modelo aqui também Do Zoom, ó 2,5 350 reais, ó Então tecnologia Zoom Modelo bem levinho Pra fazer uma corrida Uma caminhada 350, ó Bastante Ó, esse modelo também 250 reais Então é o Air Max In Vigor Também tem bastante numeração, ó Tem grade 250 reais Esse modelo Ó O Air Spam Número 2 280 Pessoal Tava dando a volta O VaporMax 360 Vou mostrar pra vocês Ó, tem bastante Ó 250 O Runner Número 2 Suede Aqui encontrei O mesmo, né 250 Tem bastante numeração Como eu disse pra vocês Ó O Corte Majestic 200 reais Modelinho mais básico Ó Corte Royale Camanho 10 Ó 180 Esse modelo Outro Corte Royale Aqui só no tom de preto Ó 180 Ó VaporMax 360 700 reais Tem bastante numeração Ó Tava 1000 Então tá por 700 Também não tá no valor tão baixo Por ser um outlet Mas tem bastante numeração Ó Tem mais 7,5 Então vai dar numeração menor Até a maior Tem bastante, ó Aqui mais Embaixo Também aqui do lado, ó Então tem muito Ó 700 Ó Tem bastante coisa aqui Ó Ó galera Esse modelo aqui também 480 React Infinity RAM FK Então tecnologia React, ó Leve demais Eu encaixo aqui Nenhuma meia também Ó Ó galera Encontrei aqui também Os Janoski Vocês perguntam bastante 280 reais Ó Outro aqui É estampado Tem bastante também Esse modelo aqui Sem cadarça SB Zoom Janoski, ó Modelo diferente 280 280 Ó Esse aqui é a mesma pegada Também O mesmo modelo Aqui Ó SB Zoom Janoski Então tem bastante Esse modelo aqui na loja também Tem bastante numeração Ó O preto 200 reais Ó Chuteirinha aqui Ó Mercurial 330 Cravo Superfly 6 Então 330 Ó De cravo Também tem bastante Numeração Ó Pessoal Hermex Verona 400 reais Modelo feminino Modelo bonito demais Na minha opinião Também Ó Tem bastante Cor desse modelo Ó Hermex Dia 330 Ó Outro Hermex Dia Também tem bastante Cor desse modelo Ó 270 React Esse aqui já tá 530 Na minha opinião Também não tá No valor tão baixo Ó Hermex 2090 500 reais Ó Esse aqui é um 6 Modelo também Lançado recentemente Também no valor Mais ou menos Não tá tão baixo Mesmo sendo lançamento Ó Esse modelo aqui O Hermex Dela 280 Modeloinho bonito Também Mesmo apegado Mesmo modelo Ó Outro Verona Aqui 400 reais Cor top Também Ó Essa cor Também De verona Tá bonita Demais Ó 400 Fala pessoal Beleza Aqui quem fala O Rodrigo Pessoal Tô aqui na Outlet Da fila Tem bastante Coisa Já dei um rolê Aqui na loja Então assista Até o final Só produto top Não se esqueça Galera Se você curte tênis Já se inscreva No canal Deixe seu joinha Que é muito importante Assim eu sempre Vou tá indo Nas Outlets Certo Se vocês curtem Esse tipo de conteúdo Deixe o like E compartilhe Certo Agora confere aí Que tem muita coisa legal Valeu galera É nóis Então vamos lá pessoal Já encontrei Já encontrei aqui O Speed Trail De 410 Por 370 E tem várias cores Desse modelo Olha que top Então esse aqui Vem alguns detalhes Nesse tom de creme 370 Tem essa cor Aqui também Do Speed 370 Também Todo branco Quem curte É o Fila Disruptor Modelinho Bem parecido Bem robusto Show Olha esse modelinho Também O Jogger Forward Jogger Top Olha esse solado Solado Gun Também Os detalhes Em branco No preço 310 Também Tem bastante Tênis aqui Na loja Way Tracer Não sei se eu pronunciei Certo Esse aqui tá um pouquinho Mais caro Porém eu vi Numeração maior Desse modelo Mais barato Que eu vou mostrar Pra vocês 540 Ó Outra cor aqui Também 540 reais Vou mostrar pra vocês O que eu achei Ali no fundo Já já Ó Modelo top Demais também Quem curte É a fila Tem bastante Numeração também Então tem numeração Pequena Grande Ó Outra cor aqui Também Do Speed 3 Esse aqui É um azul marinho Então tem Três cores Desse modelo Ó Bastante Variedade De modelos Ó Fila Disruptor Que vocês pedem Demais no canal Aqui tá 500 reais Galera Mas deu uma aumentada Acho que eu vi Na internet Tá na faixa Dos 550 Aqui tá 500 reais Ó Tem bastante Coisa aqui Também Bastante Esse paredão Aqui tá Com desconto Ó Esse aqui 272 reais Ó Atrex Ó o modelinho Top demais Tirar aqui Pra vocês Verem Ó Então o modelinho Também Trabalhado Questão de detalhes No preço Também Então esse aqui Tá com desconto Já Tá com 20% Já com desconto Ó Esse modelinho Aqui ó Original Fitness 245 reais 245 reais Ó a pegada Desse tênis Solado Gun Também Em couro Ó Modelinho Mais básico Top Ó Esse modelo Tá show Também Overpass 245 reais Ó Tira Pra vocês Verem E tem Outras cores Desse modelo Também 245 Top Top Ó Show Fala galera Beleza Aqui quem fala Rodrigo Pessoal Tô aqui na Utilete Sou Marcas Eu tô aqui Na Puma Depois eu vou Passar na Adidas Vou mostrar Tudo pra vocês Então já peço Aí de coração Fortalece No like E eu faço Um convite Pra você Que curte Utilete Curte Tênis Se inscreva No canal Você não vai Se arrepender Bastante promoção Sempre eu trago Pra vocês Certo Então confere Aí Que o videozão Tá top Valeu Então vamos lá Pessoal Já encontrei Um modelinho Bem bacana Aqui ó Esse aqui É o Puma X-Tall Tecnologia Cell Essa combinação De cor Tá bem legal E tá no valor Bem bacana Vou mostrar Pra vocês Aqui ó Tem bastante Modelo Hoje Esse aqui Tá R$ 299,90 Tava R$ 450 Ó Outro Modelinho Também Esse aqui Já é outro É parecido Mas é outro Modelo A Puma Tá com Bastante Lançamento Ó Aqui tem Esse outro Modelo Também Esse aqui Esse aqui Já tá mais caro R$ 500 O Cell Omega Também um lançamento Recente Ó Top Tem bastante coisa Inclusive Eu vi Puma Disca Vou mostrar Pra vocês Ó Então Bastante Bastante Lançamentos Mesmo Esse aqui Tá R$ 300 Ó X-Ray BDP Então R$ 300 Tem bastante Numeração Também Ó Cabedal Também Bem Trabalhado Soladinho Emborrachado Tem mais Básico Também Vou mostrar Pra vocês Ó Isso aqui Isso aqui Na mesma pegada R$ 300 Só que Esse aqui É o Game Ó X-Ray Game Esse aqui Ó É o BDP Esse aqui Também Tá legal Combinação De cor Então Tem uma parte Do cabedal Claro Com esses detalhes Vermelho e preto 300 Também Bastante Numeração Ó Mesma pegada Do outro Só muda De cor Então Tem bastante Coisa Aqui Eu vou mostrar Pra vocês O Puma Disca Vou passando Aqui Pra mostrar Pra vocês A variedade De cores Outro Modelinho Bem bacana Também Como eu disse Pra vocês Bastante Lançamentos Recentes Já tá Aqui na loja E tem Numeração Também Vamos ver O que a gente Contra aqui Ó Então Esse aqui De 600 350 Optic Ó Outro Modelinho Também Uma pegada Mais robusta Esse aqui Também 350 É o mesmo Modelo Na verdade Muda a cor Ó Aqui O disc Falei Pra vocês Porém Só encontrei Essa cor Hoje Aqui na loja Ó Então Esse branco Com azul Ó Inclusive Já trouxe Cores Pra vocês No canal Review Aqui Galera Tem bastante Numeração E tá saindo Ó 500 reais É Mais ou menos O preço Da internet Né Ó Então Tem bastante Numeração Ó Grande 41 42 Ó 40 Então Em questão De numeração Tem bastante Que eu acho Que eles Tem no estoque Também Ó Então Com uma Disque 500 Ó Pessoal Outro modelo Bem bacana Também No precinho Legal Esse aqui Eu vejo Bastante Na internet Também Encaixa Que nem Um Amei Ó E tem Cores E bastante Numeração Também Ó Esse aqui Ó De 350 Por 250 Olha que Top Esse modelo Eu curti Combinação De cor Também Ó Esse Preto Branco Esse azul Claro Não é Um azul BB Top Demais Então Esse aqui 250 Também Super Leve Ó Tem numeração Outra cor Aqui Do mesmo Modelo Ó Os modelinhos Mais básicos Aqui Esse aqui Ó Esse 230 Tava 300 Reais Que bonito Hein Super Leve Também Ó Ó Pessoal Outro Modelo Aqui 180 Reais 179 90 Também Um modelo Diferenciado Tecnologia Cell Também Ó Esse aqui Também Mais basicão 160 Reais Ó Tem bastante Coisa na loja Referente a Tênis Vou mostrar pra vocês Alguns modelos Aqui também De Camiseta Boné Ó Ó Ó Ó Galera Aqui tem mais Modelo Esses aqui Na pegada Mais baixinho Também Básico 250 Então Nessa faixa De 200 A 450 Tem bastante Coisa Esse aqui 180 Reais Court Point Também Tem numeração Ó 150 Ó Preto Então Então pessoal Já entrei Aqui Tô aqui Na Outlet Da Mizuna Vou mostrar Tudo pra Vocês Já vou pedir De coração Se você Curte Tênis Curte Conte Conte Outlet Já solta O like Que é Muito Importante Convido Convido Você Que curte Tênis Se inscrever No canal Certo Agora Confere Roupa Tênis Tudo Que a gente Encontra Hoje Valeu Então vamos Lá pessoal Vamos ver Que a gente Encontra Aqui na loja Ó pessoal Encontrei Aqui Os Pro 8 Esses aqui São femininos Vamos ver O valor Então 940 Reais Preto Tá E essas cores Aqui Tem umas numerações Tem bastante Aqui Eu vou procurar Agora O masculino Pra vocês Então Aqui Os modelos Femininos Tem Wave Creation Esse aqui É o 20 600 Tava 900 Ó Tem outra cor Também Então Vamos ver Que a gente Contra Da linha Pro Se né Vocês pedem Ó Mais Creation Ó Galera Mais uma blusinha Aqui 150 Ó De zíper E ela é bem levinha Não é corta vento Não Ó Paninho Bem leve Top 150 Duas cores Ó Que forte Vamos ver o valor Vamos ver o valor Tá com o valor Essa aqui Ó pessoal Encontrei Um as manda longa Aqui Vamos ver Aqui o valor Das manda longa Tá difícil Aqui ó 200 reais Olha Essa faixa Tá bastante Estrada Também Valor Tem bastante roupa Na loja Tem tênis Também Mas tem mais roupa Calça Também Tem bastante Essa calça Aqui ó 100 reais As calças Tá nessa faixa Isso aqui é o material Não é algodão Ou a outra Camisetinho Também ó Fazer um treino Ou pra usar Durante o dia a dia Também ó 130 O material Bem levinho Também Ó pessoal Outra Canguru Aqui 200 reais Só que é diferente Essa é só o logo Essa blusinha de zíper Sem capuz 200 Ó Mais os modelos De tênis Aqui Esse aqui Tá 130 Tava 200 Ó Esse outro modelo Aqui Seat Print Ó Um modelinho legal Ó Esse aqui ó 230 Acho que mostrei Ele já pra vocês Lá no fundo Mesmo modelo Só que em outra cor Vamos ver se a gente Contra a Proficy Também Mesma coisa Só muda a cor Também Com o Proficy Aqui na lateral Vamos ver se o Proficy Ó Proficy aqui ó 8 Masculino Vamos ver Então Tá 940 Reais Também Ó Tem outros modelos Vou ver se encontro Mais algum Proficy Aqui Um 9 né 250 Esse modelo aqui Space Ó Ó Tem bastante tênis Tem alguns chuteiros Aqui Vamos ver o valor Das chuteiras Ó 180 Reais Esse aqui ó Morela Club 200 200 reais Ó Ó Vamos ver Essa aqui Topzinha também ó Esse aqui já tá 300 reais Tava 700 E essa aqui Mais basicona Ó 120 Ó Então o Proficy 8 Galera Só encontrei esse modelo Hoje mesmo na loja Tem algumas numerações Mas só o Proficy 8 Mesmo Certo? Não tem Pro 9 não Então é isso Ó Tinha bastante aqui Então é isso pessoal Também nunca vim nessa Outlet Então hoje a gente tirou As dúvidas aí Sobre os valores Né? Espero que vocês tenham gostado Então é isso Um grande abraço Fica com Deus Valeu